Música Chegamos no Beto Carreiro Aqui temos o mapa, a Júlia Váspera Só que eu tenho que abrir E agora vamos a Star Mountain Galera, a gente vai nessa montanha-russa ali É uma das mais criticais do site É uma, né? Porque a outra é a galera Vamos sair da Star Mountain Vou ver se a Júlia me manda o vídeo A mãe dela filmou pra ela Daí se der eu coloco aí Agora partiu Fire Reap Música Acabei de sair da Fire Reap Montanha mais radical do parque A Lully não foi A Júlia foi com... Para! Só porque eu não fui Agora ela tá me... Ela vai depois Eu fui com uma menina que eu não conhecia Porque a Maria de Júlia quis... A mãe dela quis que ela fosse As duas juntas pra comprar o vídeo Mas foi bem legal Pessoal, chegamos aqui na praça de alimentação Tem um carrossel E, ó... A casa do céu Bem ali E a gente vai num bifezinho Agora estamos aqui almoçando Aqui almoçando Acima o pratinho O mate de pêssego Verdeiro E a Lully E a gente comeu ali E estamos aqui na xícara A Maria de Julio A gente tá no cavalo Por ali Lá atrás Calma aí Júlia! Ah, deixa Tá lá atrás Tá lá atrás E a gente tá aqui Tem uns guri Tem uns cavalos aqui na frente Se achando os funkeiros Eles estão, tipo... Tipo... Ele olha pro lado e começa a cantar Então se achar Eu vou com a Vica Eu vou com a Vica Eu vou com a Vica Cara pôr Eu vou com a Vica Mas este Eu vou com a Vica C Алlo E Estou comendo uma pera, todo mundo aqui comendo uma frutinha e estamos indo para o brinquedo aquático de Madagascar no cinema e os aquáticos vão ser os últimos. Eu e a Maria Julia fomos 3 vezes na Fire Reap, Lully, Bica, 2 e Tia Ju. E a mãe da Lully nem go. Porque a minha mãe só vai na jacaré do mundo. Foi a porta mochila. A gente tirou algumas fotos, se eu conseguir eu boto. Agora a Maria Julia está lá atrás vlogando e vamos ir para brinquedos aquáticos. Gente, calma aí, calma aí, para de recalma. A Fire Reap parece que é a pior coisa que tem olhando, mas quando a gente está lá em cima é muito bom. E só quando a gente desce que é horrível. Mas enfim, a Fire Reap é considerada o brinquedo mais radical do parque. Sim Maria Luísa! Mas na verdade o brinquedo mais radical, eu já fui em todos os radicais. Para mim o mais radical é a Big Tower, eu fui 8 vezes, é bem pior. Então agora vamos nos brinquedos aquáticos. Meu Deus, olha a fila. Agora eu estou aqui com a Lully. Oi! Julia e Vicali. Acabamos de sair de um brinquedo aquático. A mãe da Julia filmou. E agora vamos tomar um cafezinho. Bom gente, esse foi o vídeo. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva aqui embaixo no canal. Assista o último vídeo. E me siga nas minhas redes sociais. Um beijão e tchau! Bom meninas, eu e a Sussan brincamos bastante. Ela gosta... ... ... ...